Que produto é esse que você vai apresentar pra gente, Felipe? Fernanda, essa é a esmerilhadeira, a bateria da Milwaukee. Muito bom. Bom, temos dois produtos diferenciados aqui. Vamos começar falando primeiro desse, que é um que já está no mercado há algum tempo. Perfeitamente. Esse daqui já se encontra à disposição na Dutra Máquinas. Ela é uma esmerilhadeira de 4,5 polegadas, a bateria. A vantagem dela é você não precisar usar extensão, ela não trabalha com cabo, certo? Pra trabalhos em reparo de manutenção elétrica, hidráulica, reparos em geral, montagem de portões, aonde você precisa fazer um trabalho que você não consegue ter acesso a uma extensão, tá, Fernanda? Muito bom. Olha, você tem a possibilidade de trabalhar com ela tanto na mão esquerda como na mão direita e em cima também, que facilita o manuseio, né? Perfeitamente. Inclusive, é uma posição que pouca gente sabe a utilização dela, mas você, dependendo da posição do seu trabalho, facilita muito você segurar ela na posição superior. Então você coloca o punho aqui e consegue trabalhar em um local de difícil acesso, sem que você esteja prejudicando a segurança do operador. Muito bom. Mas a Milwaukee tem um lançamento, né? Conta pra gente do lançamento. Pensando em inovação, como é a característica da Milwaukee no Brasil e no mundo, sempre inovando, nós vamos estar lançando em breve dentro da Dutra Máculas a esmerilhadeira bateria com motor brushless, que a gente chama de motor sem escova de carvão. Ou seja, é uma ferramenta que tem o dobro de potência dessa atual, é uma ferramenta que vai trazer muito mais robustez ao trabalho e agilidade também ao trabalho do operador. E ela já vem também com a bateria de ons de lítio, né? Que é bem bacana. Importante porque você não tem efeito memória, né? E ela já vem com o carregador também, né? Exatamente. Só uma observação, o modelo atual hoje, que já tem na Dutra, não acompanha bateria nem carregador, ele tem que ser feito a compra à parte. Mas você também encontra aqui na Dutra Máquinas, o carregador e a bateria vendido à parte também. Excelente forma de pagamento e em breve esse lançamento aqui você encontrará na Dutra Máquinas, que é sempre a marca das melhores marcas. Dutra Máquinas